Olá, meu nome é Suzana Russo, eu tenho uma vasta experiência em ensino superior, eu fui bolsista, produtividade, então um dos méritos para ser bolsista é a confecção de artigos, então eu resolvi trazer essa experiência para vocês. Eu já orientei muitos alunos de PIBIC, PIBIC, mestrado, doutorado e pós-doutorado e ensinei eles a fazerem artigos científicos e agora eu estou trazendo um curso para ensinar vocês a construírem os seus artigos, mesmo que você nunca tenha elaborado um artigo científico. E dentro do curso vocês vão ter a oportunidade de conhecer várias bases de informações que nós vamos ensinar, nós vamos ter bibliometria que vocês vão aprender, teremos laboratórios e um dos laboratórios que vocês vão aprender utilizando um software específico para bibliometria, vamos também aprender a usar técnicas de estatística de forma que vocês não coloquem dentro dos seus artigos a estatística de uma forma errônea, então vocês depois vão aprender também como publicar num periódico adequado e com um rigor científico de acordo com o artigo que você construir. Eu vou dar uma monitoria, vou ajudar vocês na elaboração desse artigo. Então eu gostaria de convidar a todos que participem do curso DNA do Artigo Científico, começa dia 11 de maio e vai até o dia 17 de junho. As aulas são duas aulas semanais, mas vai ter algumas outras aulas e o curso acontecerá às 17 horas. Para mais informações, vocês entrem no meu Instagram, na bio, que tem um link que vai direto para o meu site, susanarusso.com.br. Eu espero todos, se inscrevam e vamos começar a elaborar o artigo científico.